Música Salve, salve, Tricolo Paulista! 26 gols em 11 jogos. O ataque do São Paulo anda eficiente. E contra o Guaratin Etá, nesta quinta-feira no Morumbi, o time deixou feliz até o ilustre visitante. Quem? Capitão Rogério Senna. Rogério Senna foi ao Morumbi para acompanhar o São Paulo contra o Guaratin Etá. Os resultados não estão aparecendo da forma como todo mundo desejava, apesar que eu acredito que agora entre numa fase que consiga vencer, porque são jogos que eu acho que se encaixam melhor para o São Paulo. Mas eu vejo um time, os atletas super empolgados, os trabalhadores, brigadores, está todo mundo lutando, todo mundo tentando fazer o melhor pelo clube. Eu espero que isso se transforme em resultado o mais rápido possível. O capitão contou como está a recuperação do ombro. Está melhorando, está melhorando agora na próxima sexta-feira, não essa agora, amanhã, dia 2, né? No próximo dia 9. Nós já devemos estar num próximo estágio, já sem tipóia, provavelmente começando a correr a volta do campo e fazendo exercício já de fortalecimento para o ombro. E ainda lembrou como foi o passeio pela Espanha. Todos têm o conhecimento e o reconhecimento do São Paulo pela grandeza no cenário mundial, né? O São Paulo que já enfrentou o próprio Barcelona, onde eu estive, nunca enfrentou o Real Madrid numa decisão de Mundial, mas jogamos vários torneios na Espanha já contra a Barcelona, enfim, é do conhecimento de todos. Eu pude ver jogadores que jogaram contra mim, que estavam no livre, por causa do Xavi Alonso, que estava no livre, naquela final de 2005, o Guardiola que teve naquela final de 92. O São Paulo começou a partida tentando acertar a troca de passes em cima da marcação fechada do Guaratinguetá. Jadson tentou de longe. Paulo Miranda deu trabalho ao Geilson. O gol tricolor só saiu aos 41 minutos. Foi uma jogada de troca de passes entre Cícero, Lucas, Jadson e, de novo, Lucas. Saiu na cara do gol para driblar um zagueiro, derrubar o goleiro e marcar 1 a 0. Na hora, saiu natural, né? O cérebro mandou o comando, o corpo respondeu, ouvi o zagueiro vindo, cortei e pude tocar na saída do goleiro. O Lucas chegou hoje. Jogou pouco lá, mas voou muito. Então a minha preocupação, ou a preocupação do treinador com bom senso, é saber a hora de usar e a hora de tirar. Só para lembrar, Lucas saiu da Suíça depois da vitória do Brasil sobre a Bosna. Mesmo com medo de avião, ele veio direto para o CT da Barra Funda, descansou durante o dia e, de noite, estava em campo. Na volta do intervalo, a equipe entrou disposta a aumentar a vantagem. E foi a vez de Casimiro entrar em ação. Aos 14 minutos, ele e Lucas roubaram a bola do ataque do Guaratinguetá. Casimiro saiu em velocidade e deu o passe perfeito para William José Ampliar, 2 a 0. Aos 16 minutos, Emerson Leão tirou Jadson e Lucas, colocando Fernandinho e Osvaldo em campo. Logo na sequência, Casimiro acertou o outro lançamento perfeito e Fernandinho não perdoou. São Paulo, 3 a 0. Casimiro saiu de campo aplaudido quando deu lugar ao Maicon. Afinal, foi decisivo no segundo tempo. O jogador tem que saber fazer várias funções, né? Vem trabalhando, vem trabalhando o passe no dia a dia. Não é um forte, né? Acho que tem que ter um conjunto, né? Tem que saber marcar, tem que saber sair para o jogo, tem que saber armar contra-ataque e dar passe também. Acho que é o conjunto da obra. Mas os dois volantes titulares receberam o cartão amarelo. Estão suspensos e não enfrentam o 15 de Piracicaba no domingo. Pedi aos dois volantes que se preocupassem ao máximo em tomar cartão amarelo. Vou de novo quebrar a cabeça, pensar para saber aquilo que eu vou fazer. O São Paulo é o sexto colocado do Campeonato Paulista. Tem o segundo melhor ataque do torneio, 26 gols. E não sofreu gol pela primeira vez em 10 jogos. E por falar em visita, a parceria entre o São Paulo e o publicitário Roberto Justus anda a mil. As boas ideias e os grandes negócios estão a caminho. Bom, meu nome é Viviane Brafuma. Eu sou diretora de atendimento agora do São Paulo na Young Rubicon, agência do Roberto Justus. A primeira coisa que a gente está pensando, e eu estou indo para Nova Iorque agora assistir um jogo da NBA justamente por isso, é ativar o estádio totalmente como entretenimento. Então a gente vai ter um telão gigantesco, usar a TV Soberano o máximo possível, para a gente poder projetar desde as caras dos jogadores no início do jogo, quando o jogo começa, até brincadeira, show que a gente quer ter durante o intervalo, animar toda a torcida, vender cotas de ativação, pelo menos 10 mil, 15 mil ingressos para lotar o estádio de todos os jogos, de uma forma a fazer o clube crescer e a torcida crescer cada vez mais. No clássico de domingo contra o Palmeiras, o São Paulo mostrou que não desiste. Marcou três gols, mas ainda comete erros. E tem muito para melhorar. Fim do clássico, Palmeiras 3, São Paulo 3. O clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou empatado, mas ganhou elogios por ter sido uma das melhores partidas do Campeonato Paulista até a décima rodada. Mais uma vez o São Paulo criou oportunidades de gols. Teve o domínio do jogo em vários momentos, mas correu atrás do resultado nos 90 minutos. Eu acho que nós tivemos uma performance muito boa, porque mais uma vez reagimos de acordo com a necessidade. Só que nós não podemos esperar isso. E mais uma vez os gols foram marcados por erros nossos. Portanto, nós estamos devedores. O técnico Emerson Leão sabe o que diz. Afinal, o Palmeiras fez 1x0 logo no começo, com a falta cobrada por Daniel Carvalho. O São Paulo correu atrás e empatou, aos 30 minutos, com Cícero. Sete minutos depois, o time sofreu o segundo gol, marcado por Barcos. Na volta do segundo tempo, Bruno Cortes entrou pela esquerda e foi derrubado por Cicinho. Pênalti. O segundo sofrido pelo lateral esquerdo no Campeonato Paulista. Eu acho que esse é um turno, assim, o grupo todo está ajudando ali, para não poder subir com tranquilidade. Então, a gente tem que forçar o que a gente tem de melhor. O William José bateu a penalidade e não deu chance de defesa para Deola. 2x2. Foi o segundo pênalti cobrado pelo atacante e o oitavo gol dele até a décima rodada do Campeonato Estadual. Dominando o jogo, o São Paulo ainda quase marcou nesta cobrança de falta de Cícero. A bola bateu no travessão. E o técnico Leão acha que, se a trave do estádio Farazão não estivesse torta, a bola teria entrado. A federação, né, teve uma distoria em vários gramados e algumas coisas erradas. Inclusive, em presidente presidente. E chegamos à conclusão que o gol estava a 6 centímetros mais baixo. O Cícero está na trave. Está a 6 centímetros mais baixo, lembra? O gol não saiu, mas o castigo veio em seguida, quando o Barcos recebeu atrás da zaga e fez 3x2 para o Palmeiras. Aí foi a vez de Fernandinho fazer o gol do domingo. Ele mandou um chute de direita mortal e empatou o jogo 3x3. Momento importante, onde a equipe estava perdendo o clássico, onde nós não queríamos ter perdido, né. Seria a segunda derrota em clássico no ano. Seria um pouco complicado. Fiquei muito feliz, até porque era um momento muito importante para a nossa equipe, onde poderíamos ter virado a partida. O primeiro gol dele no estadual saiu depois de muito treino. É algo que eu tenho treinado bastante. Às vezes o treinador, o preparador, pede para mim diminuir um pouco a carga de treino. Porque eu estou procurando treinar bastante. A parte que não é a boa minha, né. Que é a perna direita, para que nos jogos eu venha a ser feliz nas sinalizações. O chute na diagonal também foi fruto de muita conversa com os goleiros do Tricolor. Tenho conversado com os goleiros do São Paulo aqui. Eles têm me falado que é algo dificílimo para o goleiro. Fernandinho garantiu o empate do São Paulo. O time totalizou 23 gols marcados em 10 rodadas. O que mostra bom desempenho do ataque. Os jogadores que nós estamos jogando um ao lado do outro. Mais tempo, né. O Cícero, Luiz, quando está dentro de campo, o Willian. Nós somos jogadores que nós nos conhecemos desde o ano passado. Então, acho que isso facilita. Por outro lado, a equipe sofreu 14 gols. Até o clássico diante do Palmeiras. Está faltando o timing, está faltando o tempo. Qualquer idioma está faltando. Eu queria dizer que o mais importante é que já percebemos que estamos errando. Acho que é mais fácil para aprender, para reconhecer e para treinar e depois encaixar. Cortez, um dos destaques do time no estadual, acha que é hora do grupo mostrar que todo mundo colabora. Tem mais um pouquinho mais de tranquilidade no sistema defensivo. Não só reclamar da defesa, mas sim do time geral. Porque a marcação começa lá da frente para dar tranquilidade lá atrás. Então, já conversamos já para a gente ter mais tranquilidade porque o nosso ataque está positivo. Então, se todo mundo ajudar, vai ter um ataque positivo e uma defesa positiva também. Uma coisa é certa. O time sabe o que tem que fazer para não deixar as vitórias escaparem. O começo da semana foi assim. Retorno de Luiz Sabiano aos trens. A volta de Rogério Seri depois de passar pela Espanha. E mais um São Paulo itinerante. Dessa vez, Empira se acaba. Confira as notícias. O Fabuloso voltou. Na terça-feira, o atacante Luiz Fabiano treinou com o grupo do São Paulo no centro de treinamento da Barra Funda. O jogador vinha se recuperando de uma lesão muscular. Na quarta-feira de manhã, ele até ganhou o tratamento especial. Enquanto o resto do elenco disputava um rachão, o técnico Emerson Leão levou o Luiz Fabiano para uma sessão de treinos de finalização. A volta do atacante deverá acontecer neste domingo contra o 15 de novembro em Piracicaba. A exposição São Paulo itinerante já está na cidade de Piracicaba, onde o São Paulo vai jogar domingo contra o 15 de novembro. Os torcedores tricolores da região poderão ver de perto a exposição referente à conquista do Mundial Interclubes de 1992. O São Paulo itinerante ficará no shopping Piracicaba. O torcedor precisa levar um quilo de alimento não perecível, que será entregue ao Fundo de Solidariedade de Piracicaba. O capitão voltou. Rogério Senna já está no Brasil depois de uma viagem pela Europa. A gente mostrou aqui as fotos do goleiro quando ele visitou o Real Madrid e posou ao lado do goleiro Casillas. Senna também passou no Barcelona e registrou o momento do encontro com o Vitor Valdez. Já em São Paulo, Rogério Senna começou o trabalho de recuperação da cirurgia no ombro. E numa folga do refis, andou por um dos campos do CT da Barra Funda. O técnico Emerson Leão deu a boa notícia. Neste domingo, o Fabuloso já vai viajar com o time para Piracicaba. Eu acho que podemos ter uma surpresa, talvez, para domingo, não todo, né? Mas sempre por ali, ou pelo menos viajando conosco. Agora, com certeza, para a outra semana, eu acho que ele já está jogando. Ratinho e Cícero. Conhece? Bom, há décadas, os jogadores do São Paulo sabem quem é esta dupla. Chegou a hora de vocês acharem o que fazem os roupeiros do time. Aí eu comecei, cara, trabalhei na parte social do clube, entendeu? O pessoal foi me conhecendo, né? E eu fazendo o meu trabalho correto, né? Pô, se vocês querem trabalhar no futebol amador, eu falo, quero, não tem problema. No amador, eu vim para o profissional. Já vai fazer, eu acho, uns 12 anos que eu estou aqui no profissional. Tudo que aconteceu no vestiário, no campo e tal, a gente não esquece, fica guardado. Chuteira, é tênis, é chinelo, é vela passantinha, é fósforo. A gente carrega mais ou menos uns 600 quilos de material. Gosto do que faço, entendeu? Só que é tipo assim, é puxado, é correria. Você tem que gostar mesmo para você manter, senão você não consegue trabalhar. Porque é sábado, domingo, feriado. Cada viagem que a gente faz é uma coisa diferente e tal. Está tendo treino, material de treino, então a gente está no campo, o ratinho está na rouparia. A gente já está pensando já, fazendo o material de jogo da quarta-feira, entendeu? Isso aí, exatamente para não esquecer. Quando chega no dia do jogo, já está tudo certo, entendeu? No Urumbi, a gente não sai do vestiário, né? Que tem televisão. Normalmente, a gente também leva a televisão, entendeu? A gente tem a televisão, a gente vai jogar lá em Bragança Paulista, a gente leva uma televisão. Então, a gente instala e a gente fica no vestiário mesmo. Um gosta do meião novo, o outro já quer meião velho. Um gosta de jogar com o meia-soquete para o baixo, o outro não gosta. Então, cada um tem o seu jogo. É uma mania, eu quero dizer assim, entendeu? O Rogério, como é um jogador que ele tem bastante tempo no clube, né? Que é 22 anos de clube. Então, não é que ele é supersticioso. É aquele canto que desde quando ele começou a jogar, até hoje é o mesmo lugar. Então, ninguém consegue tirar ele de lá, entendeu? Até pelo tempo de casa que ele tem, tudo. Dentro da nossa, vamos supor, da nossa responsabilidade, do que a gente faz, a gente se sente, graças a Deus, grato, né? Porque a gente, queira ou não queira, está fazendo parte de uma história de um clube que é a grandeza que é o São Paulo, entendeu? Você trabalhar, por exemplo, que nem eu, tenho 22 anos, o Ratinho tem 28 anos, entendeu? Você trabalhar num time que nem é o São Paulo, entendeu? É gratificante em todos os sentidos. Você fazer a parte de uma história de um clube que nem é o São Paulo é muito importante. Isso aqui foi e é a minha vida, né, cara? Então, eu me apego muito ao São Paulo. O TV Soberano dá uma rápida parada e volta com as novidades do Wellington. Não sai daí, eu volto já. O Wellington já está se recuperando da cirurgia no joelho. O TV Soberano conversou com o volante, que pela segunda vez na carreira, vai encarar a difícil missão de retornar aos jogos. O lance aconteceu durante um treino, na terça-feira de carnaval. O Wellington passou a bola e sentiu a dor no joelho esquerdo. Na hora eu senti dor também, né? Mas o choro é mais a angústia, né? De saber que eu não vou poder ajudar meus companheiros, né? Que eu não vou poder fazer o que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é jogar futebol. Retirado de maca, o volante seguiu para o refis. Mas já sabia o que o esperava. Na hora que o jogador se lesiona, o jogador já sabe que é cirúrgico, né? Ele já sente. E eu já sabia. Por isso eu choro, né? Por isso eu desespero. Da dor, de saber que tinha machucado mesmo o joelho, né? Saber que a recuperação é lenta. O Wellington foi operado e agora começa um longo processo de recuperação. As primeiras previsões são de que ele vai precisar de oito meses até voltar a jogar. Tanto tempo faz desaparecer sonhos como o de jogar na seleção brasileira e ir à Olimpíada de Londres. Saber que eu tinha as Olimpíadas para ir, né? Saber que tinha muitas coisas para acontecer. Que eu acabei perdendo. Mas eu creio em Deus que eu não perdi, eu ganhei, né? Então, estou aí, estou com a cabeça boa para focar. Aqui é o melhor reflito do país para mim, né? Já me recuperou uma vez e vai recuperar de novo. O jogador de 21 anos, camisa 5 tricolor, tinha motivos para pensar em vestir a amarelinha. Ele começou a temporada como titular do time de Emerson Leão. Significa que está sendo bem feito, né? Já que vale o esforço, né? Que vale você estar ali se dedicando, né? Você estar ali sendo esforçado. Isso significa muito, ainda mais de um treinador que é tão importante, né? No mercado nacional. Foi um grande atleta também, né? Participou de tantas Copas do Mundo aí. Então, eu fico muito feliz e estou na torcida para que ele continue aqui no São Paulo, para que ganhe títulos, né? E que faça uma linda história ainda mais como treinador. No Campeonato Paulista, ele marcou um golaço contra o West no segundo confronto do ano. O lance foi tão bonito quanto o da partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em Salvador. Agora, o Wellington sabe que terá um longo tempo de espera e de muito trabalho. Ele ainda usa muletas e até para andar de carro é sempre uma dificuldade. Mas o atleta formado na base tricolor sabe o que tem que fazer e confia no Refis. O Refis tem excelentes profissionais, né? Que são capacitados, né? Sabe das lesões que a gente tem. Então, creio eu que logo mais aí estamos em campo, todos nós. O time espera por ele. Antes do jogo contra o Bragantino, a galera fez a roda da oração, com uma homenagem especial. É, vamos lá, gente. Vamos mudar a vida nisso aí. Vamos conseguir essa vitória entre os nossos parceiros. Eu tenho certeza que está em casa, torcendo com a gente. Queria estar aqui. Vamos dedicar essa vitória para eles. Vamos correr, dar o máximo aí e vamos começar isso aí. Quero deixar um recado para o torcedor São Paulino que eu vou voltar. É só mais uma dificuldade na minha vida. Já foram tantas que eu nem sei contar. E essa é só mais uma. E com a cabeça erguida, se Deus quiser, eu vou ultrapassar isso de novo. Ser campeão brasileiro. Não apenas uma, mas seis vezes. O São Paulo já conseguiu este feito. E o integrante da comissão técnica conhece bem essas conquistas como poucos. Em 77, né, que terminou em 78, né, foi quando eu estava começando ainda. Eu participei de alguns jogos e depois, na final, né, que nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro, lá em Minas. E aí eu fiquei no banco desse jogo porque o Serginho estava ameaçado de não poder jogar, né, e joga, não joga, aquelas coisas todas. E aí eu estive lá em Belo Horizonte, né. Confusão igual a esta, de São Paulo, o Atlético nunca se viu numa disputa final de um torneio de um campeonato de tamanho envergadura. Valdir, o futebol perdido, nunca havia se segurado com a ponta ou se batia com o SES. Bateu por cobertura, passa à direita de Valdir Pérez. Para mim foi importante também participar de uma decisão tão grande, né, e sendo o primeiro título do São Paulo. Então, para mim foi, eu era garoto ainda, tinha 19 anos, então foi importante essa minha participação nesse campeonato. A marca era o treinador, né, que era o Sr. Minelli, né, que era um excelente treinador, e estudava bem os adversários e a vontade, né, a garra, a dedicação do time que fez com que o São Paulo fosse campeão nesse ano, né, já que o Atlético Mineiro tinha um time muito bom, que fez uma campanha melhor que a do São Paulo. E o São Paulo acabou segurando o time do Atlético, né, que era um time leve, um time de bons jogadores, Reinaldo, Paulo Isidoro, né, Cerezo, né, e o São Paulo tinha um time bem fisicamente forte, né, e um time aplicado, por isso que o São Paulo saiu campeão e tinha o dedo do Sr. Minelli, que era um excelente treinador na época, foi um dos melhores treinadores, né, que passou pelo São Paulo, né. A pinta ao árbitro, fecha os 10 cordilos e termina o jogo, 0 a 0 São Paulo e Atlético Mineiro, um espetáculo memorável. 2 a 2, tomou posição, o Joãozinho bateu, pra fora, pra fora. Vem pra nem a lua da grande área, vai invadindo o salão de festa, correu o Bezerra, bateu, não. Março autorizado, 3 a 2, São Paulo na frente, correu o garoto. Depois, né, no voo, né, que nós viemos de Belo Horizonte, acabou tarde, né, o jogo lá, né, porque foi pros pênaltis ainda, prorrogação, depois o pênaltis, e aí acabou tarde, né, o jogo, né. E aí nós, São Paulo fretou um avião, né, e nós viemos comemorando no avião, tudo, né, puder ser me virar copos, e a torcida era tão grande do São Paulo que veio, viemos lá de virar copos até no Morumbi, no Morumbi tinha, a torcida tava esperando a gente no Morumbi, tinha mais de 30 mil pessoas, torcedores esperando o São Paulo nessa volta, né, de lá de Belo Horizonte. E tinha, até na contramão, na Anhanguera, né, tinha gente na contramão, andando, acompanhando o time, porque parou, né, a Anhanguera, né, e os caras vindo, é, uma carreata, né, atrás do ônibus, e gente na contramão, aquela loucura, né, porque o primeiro título, então, foi, marcou bastante também essa nossa volta de lá, e chegamos no Morumbi, o Morumbi lotado, gente por todo lado no Morumbi, isso aí me marcou bastante, porque foi também o meu primeiro título. Bom, TV Soberano fica por aqui. Semana que vem tem muito mais informações do São Paulo. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho